Hoje vamos falar do Kano de Dragão Marinho, o último personagem despertado aqui da minha conta depois de voltar a jogar com ele com o lançamento do Dooku Divino. Joguei com ele mais ou menos uma semana sem estar despertado, que inclusive saiu o vídeo com ele do Isshan, eu vou deixar ele indicado nos cards caso vocês queiram ver mais gameplay dele, além da gameplay que eu vou apresentar nesse vídeo. E depois eu despertei ele, fiz uma live que eu também vou deixar indicado nos cards caso vocês queiram ver bem mais gameplay dele, além de uma live de Duelos Galácticos. E eu vou passar agora pra vocês qual é o meu feedback sobre o Kano de Dragão Marinho. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais vídeo aqui no canal de Sancti Seiya Awake nesse vídeo. E esse aqui é o meu Kano, o upskill dele tá até legal. Pra quem ainda não conhece a mecânica do Kano, é só essa skill que é interessante, tá? Mas dá pra jogar com ele com bem menos upskill. Tipo, eu diria pra você que até 1-2-2-1 daria pra jogar, mas obviamente ele vai causar bem menos dano. Mais 1-4-2-1, cara. Não faz muita diferença assim do dano, tá? É 10% que aumenta ali, mas dá pra jogar com ele caso você não indica, tá? Gastar livros azuis, porque ele não é um personagem tier 1 de CR. Eu devo fazer ainda um top 10 CR, não sei se o Jano aqui vai postado. Mas ele não entra naquelas prioridades. Mas é um personagem bacana, oferece vários combos. Essa aqui é a habilidade dele despertada, como vocês podem ver, eu nem sequer upei. Essa habilidade você utiliza ela quando ele não consegue eliminar com o triângulo para finalizar o alvo. A diferença é que antigamente ele não finalizava o alvo. Agora é muito mais fácil finalizar o alvo, caso você utilize aí o Kano despertado, beleza? Só que essa facilidade, né, que aqui ele acumula dano cósmico, né, e aqui ele acumula dano físico mais pontos de vida dele, né? Aqui tem dois. Pra acumular dano físico, cara, é assim, é ainda, continua a mesma vibe. É interessante ele ir num time de atacantes cósmicos. Mas acontece que oportunamente você pode utilizar alguns danos físicos. Por exemplo, dá pra utilizar, sei lá, um... Vamos colocar aqui alguém de atacante físico, sei lá, tem um Tanato lá boiando. Vai causar muito dano aí também, beleza? Temos também outro que eu acho que é o mais interessante de utilizar com ele de atacante físico. É o Adeba, você utiliza ele como suporte. Ele tá dando contra-ataque lá, tá acumulando um pouquinho só de dano físico, que obviamente vai ter o Hada, vai ter aí o Afrodite também. São causadores de dano bem alto, mas é interessante você tentar substituir essa galera para atacantes cósmicos, tá? O que eu acho mais recomendado é o nosso Adeba Divino e também o Doco Divino, que, sei lá, o combinho seu de atacante cósmico. Você tá usando aí com o Orfeu, por exemplo, com o Iki Divino. Ah, faleceu. Aí usa o Doco com ataque em ar, que vai acumular um dano legal aí, dependendo da quantidade de alvos que tem ainda pra eliminar do adversário. Atualmente, os melhores combos pra acumular bastante dano com o Cano de Dragão Marinho, que eu testei. Iki Divino, embora as gameplays que eu fiz com ele não foram tão boas assim, mas é porque os combos não acertaram e tal. E, obviamente, o que nós mais vemos do meta é o Orfeu. E, com isso, como o Orfeu já começa a causar grandes danos, por isso que eu fiz o vídeo lá do Ichanal, né? Porque ele já adianta o Cano pra ser o segundo da fila, né? E, depois, o Orfeu já começa a causar muito, muito dano no adversário e acumular muito dano no triângulo. No vídeo do Cano, do Ichanal, né? Teve muitos, muitos jogadores que falavam assim, nossa, mas meu triângulo não está causando tanto dano. Então, vou mostrar um exemplo aqui da galera que ainda não manja de jogar com o Cano. Não faz, tá? Ó, pra começar, ele pode ativar aqui por causa do Doco Divino, tá? O meu combo, normalmente, é com o Doco Divino. E, detalhe, tá vendo essa fila aqui? Você tem que olhar na fila. Quem que vai ser o personagem que vai jogar por último? É interessante você olhar quem que está bem longe nessa fila aqui, que sempre quando eu falo. Ou, por exemplo, algum personagem que jogou antes do Cano, por exemplo, ele vai ser o último a jogar. Aí, você coloca o triângulo naquele adversário. Vou colocar como exemplo nesse alvo aqui. Então, vamos atacando aqui. Então, aqui, todo dano que eu estou causando está acumulando no triângulo. A Atena, por exemplo, é muito mais rápida do que o Cano. Mas, se você usar o combo do Ishii, aí, pelo menos, ela vai poder acumular aqui no triângulo, beleza? Fica uma dica aí. Coloca aqui um buff do Orfeu. E temos a Aldeba aqui pra acumular dano no adversário. Então, aqui, ó. Causei dano no triângulo. Causei dano no triângulo. E no adversário também, tá? Dano no triângulo. E aqui vai estourar. Agora, ele vai dar o ataque final acumulado pelo Cano. Pelo Aldeba. Ou seja, ele não o escudiu porque o dano que eu causei não foi suficiente pra eliminar o alvo. Se eu eliminar o alvo, o dano que sobrou causa dano em todo mundo. Se eu tivesse colocado nesse último aqui, provavelmente, teria causado dano em todo mundo. Então, esse aí é o lance que vocês têm que prestar atenção referente ao nosso amigão aqui. Só vou mostrar agora. Agora, vai acumular bem mais dano. Quer dizer, se o Aldeba deixar alguém vivo também, né? Que vai ter esse porém também. Ele explodiu, mas eu acho que a fila alterou ali, né? Porque ele era... Todo mundo tem a mesma speed aqui. Então, fica aleatório. Então, seria isso aí. Pra quem tem dúvida. Ah, por que meu triângulo não explode? É porque você não eliminou o alvo com o dano acumulado. E o alvo sofre o dano na vez dele. Então, por isso que tem que estar muito longe na fila pra acumular o dano até chegar a vez dele. Aí, ele perde a vez. O dano todo é somado de acordo com a descrição da skill, né? Do level. O dano que ele transfere pro triângulo é de acordo com o level, tá? Não é o dano idêntico. É um pouquinho inferior, como vocês podem ver aqui. Então, como vocês puderam ver, o meta tá ajudando bastante o cano. Principalmente com o Feu, com o Dooku Divino, que oferece o combo aí de você já utilizar o cano muito mais fácil, né? Com o Ishano, por exemplo, que é muito da hora. No geral, o combo, ele é bem interessante. Agora, eu vou falar pra vocês o problema que eu tive em jogar com o cano de dragão marinho. Pra quem não sabe, se ele não elimina o inimigo ou se ele elimina o inimigo, Mas ele ainda tem alguma coisa que faça com que ele ainda fica vivo, ele não causa dano em arco. E isso é uma coisa muito chata. Muitos jogadores ainda utilizam o dente de dragão. E alguns personagens ainda utilizam a árvore da ressurreição. Então, na hora que você vai selecionar alguém pro triângulo, olha se eles estão com esses cosmos. Se não, vai dar zica. Por exemplo, o Afrodite, que é excelente. Afrodite, normalmente, joga por último. Tá de dentão, muitas vezes. Não de quimera, por exemplo. O próprio Alône fica aí bastante com a árvore. O Hags, por exemplo. Outros personagens que incomodam bastante são os imortais, ou que revive. Ou seja, você não vai eliminar o alvo, você vai gastar os pontos de vida dele todo. Mas você não vai estourar em árvore. Apenas, exclamação, se o sujeito tiver ativado a passiva do Mu. Não cheguei a testar, mas eu acho que ele revive. Chion, a sua versão de gold, o cano de ouro. Aldeba, né? Com o Aldeba, ele fica lá no seu modo imortal e o dano não é transferido. Então, esses personagens, além desses cosmos, incomodam bastante. Tem vezes que a luta sobra quase ninguém pra eu selecionar. A fila não fica favorável pra... Lembra que eu disse pra vocês? Tem que ficar bem longe pra acumular bastante dano. Então, as opções que eu tenho bem longe, tá com dente, tá com... É um imortal, por exemplo. Eu joguei depois da Atena do inimigo. A Atena não pode ser alvo, né? Se eu quiser explodir geral. O cano deu ataque base, mas ele revive. Ainda temos a timidez de Afrodite, que utiliza aí no Orfeu, por exemplo. Além disso, temos o Chion dando a proteção para alguém. Então, o Chion não vai ser eliminado e ainda por cima vai impedir que alguém faleça, por exemplo. Então, teve muitas lutas que ele, por exemplo, colocou no Milo Divino. Colocou no próprio Orfeu. E aí, a timidez de Afrodite já foi pra outro personagem. Cara, isso aí é muito chato, esse Chion. Fica uma dúvida aqui, eu não sei se na hora que explode o Triângulo também é ativada a passiva de redução de dano do Aldeba Divino e do Chion de Sapura. Se vocês souberem, deixem aí nos comentários que eu não cheguei a reparar. Porque aí você teria que ficar calculando o dano, depois calcular o dano que o Triângulo acumulou, pra depois do resultado final deduzir o que o Chion ou o Aldeba reduz. E pra fechar, vários personagens no meta têm PV alto. E o interessante é que o Triângulo você cause em alguém que esteja com o PV bem baixo, ou que ele tá com o PV máximo, mas ele seja um personagem de papel, tipo Orfeu. Cano, então essa galera que tem PV base aí, são ótimas opções pra você colocar o Triângulo. Porém, né, a galera tende a esconder essa galera, que normalmente são os atacantes, aí sobra os tanques, que aí vai ser muito mais difícil você eliminar aquele inimigo, e às vezes você tendo que usar dois Triângulos, por exemplo. O problema é que não dá pra ir, olha só, olha as dicas desse time, galera. Dente de dragão, revive, revive. Tem o Aldeba que tem um PV gigante, o Shiryu que tem um PV gigante. Tipo assim, tá flopadíssimo aqui o meu combo, né? Aqui se transformou meu wiki, ridículo esse cara. Gente, eu causei nenhum dano no Aldeba. Alguém poderia me falar o que aconteceu aqui? O problema aqui desse time, galera, é que o Orfeu do cara tá jogando depois do meu cano certinho, velho. Cara, não tem ninguém por atacar, tá todo mundo aqui e essa fila não está favorável. No geral, é um personagem muito bom, eu gostei pra caramba, ele é um personagem bem barato, diga-se de passagem, né? A skill importante dele é o Triângulo de Ouro, dá pra usar ele sem estar despertado. Agora eu vou mostrar uma gameplay onde ele foi efetivo, eu estava até enfrentando um outro cano de dragão marinho, mas aí o cara nubou no início, que vocês vão conferir aí. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral no canal, com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. E bora conferir a gameplay. Ele veio com o Isshano também, cara. Nossa, só que o Isshano dele é mais rápido do que o meu, né? O meu Isshano não é full speed, assim. O dele também não é não, então tá bom. Sério que ele puxou o Orfeu dele? Aí a gente vai ter que brincar diferente agora, né, galera? Olha esse daqui, ó. Então o seu Orfeu não vai pancar nada, não. Só lamento por você. Deixa eu esconder meu Orfeu aqui, né, que senão ele faz a mesma coisa, né, galera? Aqui eu tenho que deixar as energias pro... Cara, a gente tá com quase o mesmo time, né? Ainda bem que a Tena dele não tá... Não tá despertado. O meu objetivo aqui é a minha Tena despertar, né? Aí eu coloco no lugar do Aldeba. Nossa, cara, você tá falando Aldeba? Você não pode escolher. A gente tem mais PV, velho. Embora ele não tinha muita opção, né? Mas eu iria no Doku, né? O Doku aqui vai rebentar agora. Ah, e até o Orfeu dele jogar agora. Será que eu vou dar kill em todo mundo? Não dá pra usar outro triângulo, né? Porque o meu canon desativa o triângulo, no caso. Nossa, acho que vai causar muito dano, velho. Eles querem ter um time dependente só de... Só de um atacante cósmico, que na verdade o meu também tá a mesma vibe. Acontece isso. E finishing? Finishing não acontece sempre, mas às vezes acontece. Então, como vocês puderam ver, o canon é um personagem bem perigoso, mas ele é muito situacional. Tem vezes que a fila não favorece, tem vezes que os personagens dos inimigos são tanto de tanque, ele esconde todo mundo, é um tanto de gente mortal, é um tanto de gente invisível, que faz com que as suas opções sejam bem estranhas também. O canon, você tem que jogar pra caramba com ele, pra você montar uma build que vai favorecer, de acordo com a maioria das formações que você esteja enfrentando também, pra você ver se vai valer a pena usar ele rápido, vai valer a pena usar ele lento. O meu, eu tô usando ele um pouquinho lento, né? Uma velocidade aí somente pra o Ishi passar ele pra ser o segundo. O Orfeu, tá vendo? São menos de 30 de speed aí também. E essa outra build aí do Ikki Divino, que eu ainda estou tentando montar alguma comp que fica interessante com o Ikki Divino, mas eu ainda não consigo encaixar o combo, eu gostaria de colocar o Milo Divino aqui, né? Mas fica faltando energia. Mas enfim, isso aqui seria mais ou menos, eu tô pensando em usar um Ishi aqui também, né? Só que eu teria que aumentar a speed do meu canon. Mas quando eu tiver essa gameplay aí, eu cago um corte aqui pra vocês, beleza? Para mais vídeos que vocês estão ligados, vai ter o do Ishi Anon aqui nos caras, que vai ter a live dele também, se vocês quiserem ver. Até o próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri